Hoje eu vou te ensinar a fazer uma torta de liquidificador que é muito gostosa, super fácil de fazer recheada com frango, que fica super suculento, é uma delícia! Eu vou começar essa torta pelo recheio, vou refogar dois peitos de frango dentro de uma panela com um fiozinho de azeite, temperando com sal e pimenta até ficar douradinho dos dois lados. Com o frango douradinho agora é só reservar e nessa mesma panela você vai colocar uma cebola picadinha e dar uma boa refogada. Enquanto a cebola refoga, aproveita e vai desfiando o frango, eu gosto de deixar ele desfiado bem grosso mesmo, é como eu gosto, mas se você quiser você pode colocar numa batedeira daquelas 10 mixers ou então no processador que também dá certo, você pode desfiar. Quando a cebola já estiver macia, você vai colocar o frango desfiado dentro da panela e mais ou menos umas 20 azeitonas e vai colocar também 2 tomates picadinhos em cubos e um pouco de salsinha picadinha. Coloca também sal e pimenta, aí é só você desligar o fogo e tá pronto o seu recheio. A massa dessa torta é super simples, vai tudo no liquidificador, é só misturar. Você vai colocar dentro do liquidificador 3 ovos, junto com 3 quartos de xícara de óleo, mais 1 xícara de leite, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento químico e aí você vai colocar meia xícara de iogurte natural. Se você mora nos EUA, pode colocar o sour cream também, que dá super certo. Eu gosto de colocar o iogurte, fica muito gostoso, mas se você não puder, você também pode substituir pela mesma quantidade de leite. Tempera com sal e coloca umas ervinhas desidratadas e aí é só bater até misturar. Agora você vai colocar metade dessa massa dentro de uma forma que esteja untada e aí você vai espalhar e colocar o recheio do frango. Por cima você vai colocar outra metade da massa, espalhar bem pra ficar bem niveladinho e aí é só levar pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 40 minutos ou até ficar douradinho. Você pode servir essa torta quente, mas eu gosto dela morna pra fria, eu acho que fica mais gostosa, então vale a pena você esperar um pouquinho, mas se você tiver com pressa, pode comer ela quente também. E fica muito gostosa, é uma receita super fácil. Acho que não tem quem não goste de torta de frango, é muito, muito boa. Quando você fizer essa receita, posta uma foto usando a hashtag vaicomeroque lá no Instagram. Aproveita e segue vaicomeroque por lá. E eu espero que você tenha gostado dessa receita. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!